Bom, eu sou colombiana, meu pai e minha mãe também, e quando eu era criança, meus pais me deixaram com os meus avós pra poderem ir e tentar a vida nos Estados Unidos, porque tinha a família do meu pai lá e talvez seria melhor pra gente e tal, né? Meu pai tinha mais acesso por conta da família. E aí eles foram. Quando eu fiz mais ou menos uns... foram 18 anos de idade, eu queria muito ir pros Estados Unidos também, tentar a minha vida, crescer, trabalhar, porque aí na Colômbia as coisas estavam bem difíceis. E o que que aconteceu? Eu liguei pra minha mãe, eu sabia que meu pai e minha mãe tinham separado, e enfim, eu tinha muito contato com a minha mãe, quase nunca tinha contato com o meu pai. Meu pai às vezes me ligava, perguntava como é que tava, mas nunca era algo assim íntimo, nunca a gente falava sobre tudo que aconteceu no pessoal. Aí eu falei pra minha mãe, que eu queria ir pros Estados Unidos, e ela disse que daria um jeito. Falei, tenta arrumar alguém. Ela falou, olha, é mais fácil se eu arrumar um americano, que case com você, que você tem acesso, você ganha um green card e tal. E ela arrumou um cara lá pra mim, mais velho, pra poder casar, conseguir a documentação. E aí eu fui pra lá, e aí eu casei com ele. Quando eu cheguei lá, na verdade, ele era um velho, né? Eu tinha 18 e ele tinha 60. Só que assim, ele era um 60 enxuto, sabe? E super engraçado, gente fina, né? Muito legal, divertido, e nos casamos. Eu cheguei a dormir com ele, sim. Fiquei com ele várias vezes. E foi quando eu, né, comecei a ter um pouco mais de intimidade com a minha mãe, porque como a gente ficou separada há muitos anos, toda vez que a gente falava era só sobre dinheiro, sobre como tava lá na Colômbia, mas nunca era sobre ela, sobre o meu pai, sobre o que tinha acontecido, até porque eu era criança. E aí eu fui e comecei a entrar no assunto, né? De o que tinha acontecido, cadê meu pai, mas onde ele morava. E ela se pôs nervosa, começou a falar o que eu queria saber dele, que ele tava vivendo a vida dele, que ele não se importava comigo. Falei, não, mãe, calma. Ele também me ligava às vezes, né? E agora eu tô aqui nos Estados Unidos, ele também. Claro que eu quero ver meu pai, quero um estado que ele tá morando, um lugar a mais pra eu conhecer. E eu comecei a procurar o meu pai nas redes sociais, porque eu não tinha o telefone dele. O telefone dele tinha ficado na Colômbia. E aí eu peguei e consegui achar o meu pai na rede social e comecei a conversar com ele. E aí ele me passou o telefone dele, nós começamos a conversar, começamos a conversar bastante, e o meu pai virou pra mim e falou, ó, tô feliz que você veio pra cá, parabéns, né? Me manda foto sua e do teu marido. Quando eu mandei a foto pro meu pai, minha e dele, o meu pai falou, eu preciso te encontrar, eu preciso conversar com você, tem que ser pessoalmente. E eu falei, tá bom. Ele falou, mas não comenta com ninguém. Falei, tá bom. E aí eu estou indo pra ir. Falei, ok. O meu pai veio no mesmo dia, ele chegou bem tarde da noite, falou, amanhã cedo a gente podia tomar café juntos. Falei, ok. Nós nos encontramos numa cafeteria que tinha próximo da minha casa, tava com muita saudade do meu pai, foi muito bom vê-lo. E ele falou pra mim, olha filha, não sei nem como que eu vou contar isso pra você, mas esse homem aqui, ele é o teu avô. Falei, quê? Sim, ele é o meu pai. E como o meu pai, a família dele era americana, eu não conhecia ninguém da família dele. Falei, não, pera, o que que tá acontecendo? E o meu pai pegou e falou, olha minha filha, quando eu vim pros Estados Unidos, eu vim por conta do teu avô, né? O meu avô, ele é músico, e ele saia cantando em vários lugares do mundo. Ele tem um total de 16 filhos. Oito ele conhece, e oito não. E ele nunca teve responsabilidade com o meu pai, ele nunca quis de fato ajudar o meu pai. Quem quis que meu pai fosse pros Estados Unidos e tal, foi ele, né? Ele ajudou só nisso. Mas quando ele chegou lá, meu pai foi trabalhar, foi viver a vida dele, e pegou o meu avô e a minha mãe no flagra. E o meu avô ainda virou pra ele e falou assim, mas vocês não tão precisando de dinheiro? Qual que é o problema ela dormir comigo por dinheiro? Meu pai achou aquilo um absurdo, porque nunca teve aquela proximidade de pai com o filho, né? Sabia da existência do pai, o pai ajudou pros Estados Unidos, mas com algo em troca, que no caso foi a minha mãe. E que tipo, a minha mãe no caso, tinha combinado com ele. Eu fiquei revoltada com essa história, eu falei, eu preciso conversar com a minha mãe. Ele falou, calma, tenta resolver. Eu falei, eu quero o divórcio. Meu pai falou, olha, eu não sei por que você não me pediu ajuda. Eu não sabia nem que você queria vir pros Estados Unidos. Você podia ter falado comigo, era muito mais fácil, tinha te ajudado a vir pra cá. Só que eu pedi a ajuda da minha mãe, né? E eu pensei, poxa, já vou, já caso com um americano, eu montei uma fita na minha cabeça. E até antes de eu saber disso, por mim tava tranquilo, eu ter casado com um homem mais velho, rico, que me proporcionava uma vida de princesa. Porque, de fato, meu avô tem muito dinheiro, né? E meu marido, no caso, porque eu casei com ele. E foi uma bagunça na minha cabeça. E isso me dava um pouco de nojo, de saber que eu tinha dormido com o meu avô. E que ele dormiu com a minha mãe. E que ele foi o motivo da separação dos meus pais. E que comecei a me sentir muito suja. E quando eu cheguei em casa, eu cheguei fazendo um escândalo, brigando com a minha mãe, e brigando com ele, ele começou a falar que eu era uma ingrata, que tinha me dado de tudo, que eu tinha tudo, que minha mãe tinha tudo. E aí eu entendi que minha mãe tinha tudo. Eu falei pra ela, por que você fez isso? Por que você praticamente me vendeu pro meu avô? Porque isso foi um complô. Você tá ganhando quanto? Por ter me vendido pra ele. E a minha mãe falou que não, que ela não me vendeu. Que, pelo amor de Deus, que ele tava precisando de alguém pra me levar pros Estados Unidos pra casar. Ele era um homem ideal, porque ele tinha muito dinheiro. porque o meu avô tinha acabado de ganhar na loteria. Aí eu entendi. Minha mãe soube que o meu avô ganhou na loteria, pegou a oportunidade, ofereceu pro meu avô se casar comigo. Ele sabia que eu era a neta dele, mas ele é um descarado. Ele fez um rir da minha cara. Ele falou pra mim, qual que é o problema? Eu não vou te dar o divorce. Você vai ser minha. Eu falei, não vou. Não a gente vai se divorciar, nem que eu volte pra Colômbia. Mas eu não vou ficar aqui, eu não vou ser casada com você. E ele pegou e disse, pois vamos ver então. Mas você não vai conseguir o que você quer. E aí foi uma guerra. Aí eu tive que ir na justiça, tive que provar que ele era o meu avô através de um exame de DNA que eu peguei da saliva dele. Foi um rolo, assim, muito grande. Mas graças a Deus eu consegui o divórcio. Fiquei muito magoada. Minha mãe fica me pedindo perdão. Ela fica falando pra mim assim, que ela não teve isso que eu tive, que ela chegou aqui, que a vida dela foi sofrida, que ela teve que arrumar um emprego, que ela não arrumou uma pessoa milionária pra me ajudar do jeito que me ajudou, que ela fez isso em me ajudar a abrir as portas pra mim, que eu tava sendo uma ingrata, né? E a minha cabeça ficou completamente confusa. Mas eu não deixei a opinião deles interferir na minha. Eu consegui o divórcio, graças a Deus. Eu voltei por um prazo pra Colômbia. E depois o meu pai conseguiu com que eu fosse pros Estados Unidos outra vez. Mas aí eu fui pra passeio e continuei a minha vida assim, viajando e tendo contato com o meu pai. Com a minha mãe eu converso de vez em quando, eu evito ver a minha mãe. Fiquei muito magoada por ela ter feito isso, com certeza. Minha cabeça ficou muito ruim. Às vezes eu tenho alguns arrepios, assim, me dá um... um nojo de... ai, de saber que me relacionei com o meu avô. Mas não foi porque eu quis, eu não sabia disso. E é muito triste porque o meu avô, ele não tá nem aí por ele. ele teria continuado casado comigo porque ele não me via como neta e sim como mulher. O que é que dinheiro não faz, hein? A pessoa é capaz de vender a própria filha porque descobriu que o cara tinha ganhado na loteria. Pensou que tava ajudando em colocar ela dentro de um castelo, mas em momento algum pensou o problema que poderia causar ao descobrir que ele era o avô de sangue dela, que era pai do pai dela, que é tão próximo. Por mais que não tenha uma criação, é um relacionamento íntimo, né? E se Deus o livre, essa mulher ainda engravida desse avô, ainda vira uma bagunça na cabeça do caso do bisneto como pai. Então ia virar uma bagunça na família. Tem muitas pessoas que não se importam com isso, tem muitas pessoas que colocam o dinheiro acima de uma dignidade, acima de uma personalidade, acima do caráter, acima de tudo, sabe? E a pessoa coloca o dinheiro como algo mais importante na vida e acaba desvalorizando completamente o ser humano que é e o que faz com o outro, a responsabilidade com o outro. É mais ou menos o exemplo dessa história. Infelizmente, tem muitas mães que não têm responsabilidade sentimental com o filho e por ela, se tá bom pra ela, o filho que tem que entender. E a vida não é assim. Infelizmente, a gente tem que ter opinião própria. Foi muito legal ela ter se imposto, ela ter pedido o divórcio, ela não continuar, porque se ela tivesse comprado a ideia da mãe, ela estaria casada com o avô até hoje, concordando com toda essa maluquice, né, gente? Mas você conhece casos, assim, de filha casada com avô, de sobrinha casada com tio? Se você também tem histórias assim, mande aqui pra gente, me siga no Spotify, dia de Paula, pra você escutar as minhas histórias, caso você esteja aí, sem poder assistir o vídeo. Curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal de vlog. Um beijo e até o próximo vídeo.